Fala galera, beleza? Tio Romulo aqui com vocês. Pessoal, eu vou começar esse vídeo me apresentando. Bom, meu nome é Romulo, eu tenho 29 anos, sou professor de educação física e eu moro em Brasília, Distrito Federal. Galera, eu vou começar aqui agora alguns trabalhos voltados para treino em casa, para poder emagrecer, para poder fazer você ganhar condicionamento físico, para poder te ajudar através dessa plataforma que é o YouTube. Todos os dias, todos os dias não, eu vou tentar, já estou começando aí, fazendo promessa que talvez eu não possa cumprir, mas enfim, eu vou me dedicar bastante para o máximo possível levar conteúdo para vocês de qualidade, não só se tratando de treinos, pessoal, mas de tudo que está ligado, entrelaçado com o mundo fitness. Isso tudo para poder te ajudar. Vocês ainda não vão conseguir perceber, mas eu estou aqui, galera, na sala da minha casa, no conforto da minha casa. E a ideia desse canal é mostrar para vocês que vocês podem realizar exercícios simples, práticos e em qualquer lugar, onde vocês estiverem. Basta que vocês tenham disposição, disciplina, para poder fazer o que aqui vai ser proposto e com certeza vocês vão conseguir melhorar bastante o condicionamento físico, vão conseguir melhorar também a questão da estética, né? Afinal de contas, quem aqui não quer uma barriga chapada? Quem não quer um bumbum durinho, né, meninas? Quem aqui não quer esse musculzinho aqui do tchau? Durinho também. Galera, aqui está frio, tá bom? Por isso que eu estou de blusa de frio. Mas a intenção desse canal aqui é justamente essa, é levar para vocês conteúdo de qualidade, poder ajudar vocês através do que eu vou oferecer aqui, através do que eu vou propor para vocês, uma qualidade de vida melhor através da atividade física, beleza? Galera, então, esse foi um breve resumo do que eu pretendo realizar aqui e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês esperam, o que vocês querem, sugestões a respeito de alguma coisa que vocês têm interesse em saber, porque eu com todo prazer vou vir aqui trazer tudo isso para vocês, tá bom? Outra coisa, eu tenho que me acostumar, e vocês também aí já devem estar bastante acostumados, mas, seguinte, deixa o joinha, né? O que mais que eu tenho que falar, amor? Marca o sininho, né? É, tem que se inscrever também. É, tem que comentar. Enfim, galera, isso aí aqui para vocês não é novidade nenhuma. Para mim é, né? Me desculpem se eu estiver um pouco nervoso, é meu primeiro vídeo, afinal de contas eu acho que todo mundo nessa fase inicial tem lá suas dificuldades, mas, galera, eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante o conteúdo, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar um comentário, ah, sigam também o Instagram, que é o programa Perder Pra Crer, desculpa, não, só Perder Pra Crer, Facebook tem também, já tem bastante conteúdo lá, já tem coisa, já tem a respeito de dieta fitness, já tem uns treinos legais, tem uns memes também bem bacanas lá para dar uma descontraída, frase motivacional, inclusive também vou vir com esses conteúdos aqui para vocês, para tentar ajudar vocês a quebrarem as crenças limitantes que fazem, que não deixam vocês, na verdade, evoluir, seja lá em qualquer que seja a área da sua vida, mas a gente vai trazer aqui também mais enfaticamente no que diz respeito à qualidade de vida através da atividade física. Mas é isso aí, galera, tamo junto, espero que a gente possa fazer esse canal crescer juntos e que vocês possam aproveitar bastante tudo que eu vou trazer aqui, tá bom? É isso aí, galera, valeu!